Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Tranquilo aqui é o Grilo trazendo hoje pra vocês uma partidinha bem rápida E jogando com os parceiros meus É uma partida com comentário ao vivo Eu espero que vocês gostem, valeu, vai! O vinho até desistiu E perdendo nada também Deixa eu ver o que o Meioquilo mandou aqui Eu? É o Turtle Beach, PX-22 Ah, mas cê é de antes, né? Pro Bruno É, o PX-22 é bom Uhum, tô usando ele E esse... É o conversor, porque o PX-22 não é ótico, né? Ele é USB Não, eu tô falando ISI, código de barra Ele é código de... Ah, é, dá live pra ele Sete dias de live que o dele acabou e ele tava sem o código lá Ele comprou e não recebeu ainda Eu tenho sete também, se quiser Aí eu... É, ele chega a segunda, daí eu passei pra poder jogar com ele Aí o Carvalho entrou na parada Meu Deus, que choradeiro do caralho Ele tava chorando até do zumbi Que a perna do zumbi deu uma pernada dele, né? O lag do zumbi, mano O zumbi do lag É, o seu porro do zumbi arrancou Saiu o braço, o braço dele me deu uma... O zumbi é muito braçudo Vamos ver se eu consigo trocar de equipe aqui É, eu tô no time do... Nem dá, ó É que tá cheio É, tá eu e meio quilo no mesmo... Squad Não, a gente tá no mesmo time e esquadrão diferente Deixa eu ver se eu consigo mudar Não, tá no mesmo squad, eu entrei Ah, é Eu tô subindo a escadaria, hein Deixa eu ver como é que é aqui por cima Se é legal Olha, achei o cara aqui já em cima Sem querer, querendo Já levei um tiro de sniper bem na boca também E o grilo já me matou também Que caramba É, nóis Mas morreu O grilo só joga bem contra a gente A favor Puta que pariu Puta que pariu É um deus no zacuda daí Vamos, vamos que vamos É porque eu escuto onde que vocês estão E eu tô matando vocês por causa disso Ah, tá Sei Pô, eu tô atirando no cara faz meia hora E o outro vem dar um... Trisco nele E ganha a eliminação Ô, cacete de agulha, hein, cara Meio que... Ah Sai do meu pé, chulé Vou morrer pelo mesmo cara do seu time Joe Max Olha, o cara, eu acho que tá Quem tá com o alarme ali Estragado aí É o alarme É que é a rua de casa Chupa Mentira, velho Olha, é só o Joe Max Onde é que é esse alarme, maldito? Chato, né? É do aula É aqui na rua, mano É aqui em casa É, porque a espota Se eu vou pular de fora Você vai desligar essa porra, não, velho? Rafa, cara Porra Pelas costas Vem pela frente se tu for homem Ai, ai Morreu já Morreu, vai rir, vai Yeah Yeah, pegadinha do malandro Só se fofo Só se fofo Não pegou aí, ó Pô Vou ficar campeirando nos cantinhos Quando vocês passarem Vou atirar só em vocês Os outros caras não matam Ó Ó Bota esse fuço aí, vai Tem dois Tem um lag tão grande aí Que eu consigo matar o cara E depois o cara me mata Uhum Vamos jogar na sabedoria ainda, hein Cagarinho, pá Você quer dizer campeirando? Meu Deus, cara Não dá, cara Porra Não dá, não Primeiro já foi Isso ali Ah Ah Esses snipers aqui são muito tirosos, cara Tá quase igual ao COD isso aqui Ah Pafo, cara Nada a ver, cara Poxa Que pariu Ah, com certeza matei esse cara Pafo 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 Aí o Grilo me faz um vídeo e fala que se diverte muito jogando esse jogo Como assim, só você, Grilo, consegue se divertir Porra Pafo É bom demais Pafo 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 Nossa, eu tô fazendo a limpa aqui, velho Vem atrás de mim, vem Sei que você vai vir Vem, eu vou atrás de você, então Ó, campeãozinho lá no final da fase Nossa, eu tirou sangue aqui pra caralho Pegar a manha do pai bola Se você pega a manha do pai bola, já era Isso, você tá zigueirando até mais E os cara, aqui Mais um, mais um Se a gente pega Sem munição, agora o bicho pega 500 gramas ali, só na Só na espreitada É É o placar aí, 16 barra 6 Bom Mais dois, a gente vai ter Nosso placar De sempre que é Cadê de três Porra Muito pro player, hein, grilão Pro player, né Que manteca deia, bicho Manteca deia Porra, não, não ligo, não Quanto mais que eu jogo com diversas armas Tipo, num filme só As arminhas pro, né Pro player Que é a EK, essa aí que você tá usando, sabe Eu nunca joguei com ela, agora que eu tô jogando Ela é boa Ela é boa Da minha opinião, ela é boa pra média e curta distância Curta distância, né É O rate of fire dela é alto É muito alto, é difícil controlar pra longa distância, assim Sabe, se pegar a galera de longa distância Aí, a minha tá crua Tô liberando as coisas dela agora Aí A EK Só que ela é ruim de controlar pra cacete Tem um recuo fodido, ela tem Tá melhorando a graxa aqui, tá Meu Deus, cara, velho Tô escutando barulhinho de tiro É, já sei onde que tá Safadones O cara tá ali em cima camperando, ó O cara tá ali em cima camperando, ó O cara tá ali em cima camperando, ó Ou é Tá aqui o kit médio Aí Foi pra vala, seu arrombado Bota a cara aí Como é que o cara subiu lá, bicho Deve ter uma escada aqui em algum lugar Achei a escada Tirar esse cara lá no guspe agora Os cara se enfia nos buracos, né Ou melhor, não vou tirar no guspe não Vou tirar na faca mesmo Toma aí, cara Data dog tag aí, bicho Ah, cara Muito rápido Morro, cara Meu Deus do céu Quem te matou Três tiros, bicho Aí é fácil Até uma velha joga desse jeito É fácil, né Fácil Muito easy Lá Vou roubar tua dog tag agora Aí sim Aí eu quero ver, hein Sempre passo lá por trás Deixa eu ver se eu consigo trocar de equipe Pra Não dá Tem uma Não, um de nós consegue Mas Todo mundo, cadê todo mundo Ninguém aqui Acho que nosso time tá cheio Só o Descarrega um pente pra matar Mas mata Tem que atirar na cabeça, pô A cabeça do saco Só atirar no saco Palejaço Já atiro Palejado Uma vez Já é Cara, não consigo dar headshot nesse jogo Pra não jogar nem a próxima partida Ou O bonequinho vai ficar aleijado Que na próxima partida Já Já não volta Já não volta Eu não sei Eu não consigo dar headshot nesse jogo Minha mira não vai Mas é É falta de jogar Falta de habilidade Digamos É, é costume Com o tempo Você vai já É, volta horas de jogo É Ó o cara Na parada Eu espotei É, a primeira coisa Que tem que fazer Também é Espotar de longe Tá ligado Porque as vezes Fica muito mais fácil Você atirar no Ah, eu sempre espoto Cara No estrianglin Sempre espoto Mas Ó, deixei o cara com Dois Dois de life De life Aí é azar, hein Cara Sacanado Nossa Não dá, velho De pistolinha Mesmo atirando no alvo Não pega, não Pistolinha Densa É, mas não é um jogo De simulação De guerra É, não Mas é isso É porque É verdade, né Atirar de pistola Não é tão fácil Assim, fala Ah, não Não é, não Ai, não Cai Cai aqui No lugar Que não era pra ter caído Skydive 94 Já estão terminando Aí, ó 94 Pular aqui Lá que é ninja Paraqueda Morri Morri pro cara no final Aí é sacanagem Aí é sacanagem Vive, vive Que eu quero fazer o último kill, hein 96 96 Opa Ninguém Todo mundo parou de matar agora 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 comecei a matar Agora 97 98 E Foi Zivudemo Fiquei em primeiro Pra ver o naipe do meu time É E Eight E E E Obrigado.